A terceira etapa do Mitsubishi Cup acontece hoje pela primeira vez na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E vem muita adrenalina por aí. Vamos ver? Pela primeira vez em 18 anos, a Mitsubishi Cup desembarca em Ponta Grossa, no Paraná, para a terceira etapa da temporada 2018. A estrela do Rally Cross Country de velocidade da marca dos três diamantes na cidade paranaense animou as equipes, que são ansiosas para enfrentar mais um desafio inédito. Uma etapa com duas provas distintas, cada uma com duas passagens de 23 quilômetros. Durante o dia de hoje de competição, as duplas das categorias ASX RS, ASX RS Master, L200 Triton R, L200 Triton R Master e L200 Triton Sport RS enfrentarão um total de 92 quilômetros em meio a plantações de soja e com piso de areia vermelha e pissarra. Após terminar a primeira passagem, as equipes se alinharão novamente para a segunda largada, sem pausa para fazer ajustes nos carros, abastecer ou realizar eventuais reparos. Somente quando terminarem novamente o trajeto de 23 quilômetros, poderão ir ao parque de apoio e se preparar para a prova número 2, que terá o mesmo formato. Diferentemente das provas de Mojiguassu e Votuporanga, ambas no interior de São Paulo, que tiveram alta velocidade em trechos de aceleração plena com pontos de destaque, a especial de ponta grossa será travada e técnica, exigindo das duplas concentração no começo ao fim para não perder os pontos de referência corretos. A Mitsubishi Cup já realizou mais de 130 etapas e 400 provas de rali cross country de velocidade desde sua criação em 2000. Os carros participantes são preparados pela Mitsubishi Motors, única montadora da América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida. Já são mais de 500 unidades entregues e a marca comercializa os modelos ASX RS, L200 Triton Sport RS e L200 Triton ER, homologados para os principais campeonatos de rali do Brasil, inclusive o Rali dos Sertões. Rali dos Sertões. Rali dos Sertões.